O atleta no corner vermelho, representante da equipe Lely Sting Aperto O atleta no corner vermelho O atleta no corner vermelho Tem que começar aqui a prestar atenção nas categorias hein Essa luta vai ser gigante hein Porque o próximo campeão que vem aí é o atleta no corner azul Representante da equipe Lely Sting Anderson E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vem! Aqui é o de seboa, vamos lá! Aqui é a serpresa, vai! Vai! Mas que chupa! Vamos lá, vem aqui! Chupa! Pega mão, pega mão, vem essa ali, vamos lá! Ihhhh! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! differently se Hum! Yess! Hashtag do society Mas o dará O que é isso? 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 O que é isso?